Um momento de muita angústia em todo o Brasil Lembrando que são cinco pênaltis pra cada lado Aí partiu Davi Luiz, ainda tá na direita Batiu Davi com... Aaaaaah 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 Aaaaaaaaah Claro, não Customers Oat Aaaaaaaaa Vai des peuter Aaaaaaaan Dificil Isso é o desse Aaaaaaxa Mais culpa Não é mais o prédio que a gente bateu. Muita ideia do passado e agora vai pra volta. A beleza da cobrada. Vai que atua, Junior! O que é o Guilherme? A culpa do mundo! Estamos vendendo seguindo no Brasil. É o Willian? O Willian? A Chelsea vai ter um giro. A Silva do Willian é o Willian. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Ah! Ele fez a quebrada... Se o signoriro cair... Se o signoriro cair, ele tá fazendo uma alta alta... Não vai ficar agora! Vai, vai, vai. Vai. Vai! Vai. 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 Vem o Sanches com a cobrança. Imagina a palpura para Santos, exaltando o jogo dele. Imagina o batom lá fora. Sanches tomando distância. Vem de pé direito. Chega, suma, suma! Chega, 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 chega. 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 A cobrança tem dois gols. Será que vai ser cumprimentado por todo mundo? Vamos acontecer com a cobrança no chino. Vem aqui a cobrança agora. E eu li pra ver. Erra, pé de guerra! Erra, pé de guerra! E a coche dela? Manda que a coche de paraíba. 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 É ruim que ele vai bater. É ruim que ele vai bater. O Brasil tem três cobranças em dois gols. O Chile tem três cobranças em um gol apenas. O Brasil tem três cobranças em dois gols. O Chile tem três cobranças em um gol. O que a gente vai fazer cobrança. Não, 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 não! O Hulk tem três cobranças em um gol. E o Hulk tem 3 cobranças em um gol. A coche de paraíba, mais bom! A coche de paraíba, mais bom! Esqueta contra praíba. O que tem que fazer no meu lado? Não vai em cima, a quarta cobrança. Tem dois meninos, nós não vamos em cima. Vai ajeitar o dia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Demar, como ele sempre faz, no mesmo movimento, bate o Demar, capricha! Música 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 Música